Céu Lua Céu Lua Céu Lua Céu Lua Peru 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 Perceber 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 Tosse 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 Era 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 Femoso 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 Aviante 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 Cientista 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 Lagoa Lagoa Campanha Célula Peru Perceber Tosse Tosse Era Era Famoso Aviante Aviante Cientista Cientista Lagoa Lagoa Campanha Campanha Proteger 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 Pescoço 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 Timor 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 Comédia 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 Forno 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 Suave 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 Sujo 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 Mapa 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 Justa 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 Repetits 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 Repetir Proteger Proteger Pescoço Pescoço Temor Temor Comédia Comédia Forno Forno Suave 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 Sujo Sujo Mapa Mapa Justa 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 Repetir 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 Ficção 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 Ciência 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 Nariz 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 Son 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 Sorvite 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 Fita 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 Barato 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 Atitude 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 Saia 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 Ficção Ficção Período Período Férias Período Férias Período Ciência 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 Nariz Nariz Som 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 Sorvite 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 Fita 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 Barato 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 Atitude 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 Saia 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 Continuar 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 Mod 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 Origem 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 Repolho 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 Microscópio 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 Cortésia 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 Cortesia Comando 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 Luta 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 Restringir 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 Capaz 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 Continuar Continuar Mod Mod Origem Origem Repolho Repolho Microscópio 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 Cortesia Cortesia Comando 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 Luta 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 Restringir Restringir Capaz 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 Bif 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 Remédio 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 Lavo 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 PERTOS UTÓNUM UTÓNUM ARMÈ FERA 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 Função Acertar 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 Bife Bife Remédio Remédio Lavo Lavo Perto Perto Outono Outono Arma Arma Fera 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 Importam Importam Função Função Acertar Acertar Arrepender Arrepender-se 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 Responsabilidade Exemplo 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 Honra 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 Kilómetro 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 Fixecha 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 Avião 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 Mão 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 Simbolizar 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 Sentar 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 Arrepender-se Arrepender-se Responsabilidade Responsabilidade Exemplo Exemplo Honra Quilômetro 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 Fechecha Fechecha Avião 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 Mão Mão Simbolizar 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 Sentar 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 Libra 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 Ingrim 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 Pesar 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 Coragem 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 Poder 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 Desapontado Teoria 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 Folha 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 Barmulho 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 Libra Libra Ingram Ingram Lixo Lixo Pesar Pesar Coragem Coragem Poder 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 Desapontado Desapontado Teoria 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 Folha 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 Barmulho 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 Icnomicu 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 Escriturário Marte 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 Viagem 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 Pomar 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 Palco 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 Bolsa 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 Tímido 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 Galo 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Econômico Econômico Escriturário Escriturário Marte Marte Viagem Viagem Mar Mar Palco Palco Bolsa Bolsa Tímido Tímido Galo Galo Meio ambiente Meio ambiente Aroma 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 Portão 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 Conhecimento 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 Ilha 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 Peito 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 Lábio 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 Batata 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 Stickle 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 Buran 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 Aroma Aroma Copo Copo Portão Portão Conhecimento Conhecimento Ilha Ilha Peito Peito Lábio 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 Batata Batata Esticão Esticão Porão Porão Falhou 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 Corrente 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 Gravitação 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 Guarda-chuva 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 Tia 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 Registro 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 Tubarão 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 Segredo 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 Setembro 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 Torcer 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 Falhou Falhou Corrente Corrente Gravitação Gravitação Guarda-chuva Guarda-chuva Tia Tia Registro Registro Tubarão Tubarão Segredo Segredo Setembro Setembro Tertaruga 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 Sensato 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 Castelo 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 Problema 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 Paz 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 Caos 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 Ensolarado 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 Virtude 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 Comum 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 Cenoura 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 Tartaruga 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 Sensato Sensato Castelo 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 Problema 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 Paz Paz Caos Caos Acrs Caos 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 A junctioning Caos Cenoura Cenoura Braço 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 Romance 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 Kilograma 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 Ganso 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 Facilmente 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 Verbeiro 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 Calendário 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 Inverno 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 Vente Dente 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 Braço Romance Romance Kilograma Kilograma Ganso Ganso Facilmente Facilmente Berbeiro Berbeiro Calendário Calendário Inverno Dente Dente Exercício Exercício Dieta Dente 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 Hipopotamum, hipopotamum, hipopotamum. Serviço. Gabinete. Cerebro. Dor. 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 Corvo. 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 Prevalecer. 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 Centro. 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 Dieta. Dieta Polo Polo Hipopótamo Hipopótamo Serviço Serviço Babinete Babinete Cerebro Cerebro Dor Dor Corvo Corvo Prevalecer Prevalecer Centro Centro Lanciamento 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 Março 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 Abençoe 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 Tepino 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 Cobertor 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 Navita 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 Pesadelo 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 Chaminé 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 Esquema 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 Ser bom para Lançamento Lançamento Março Março Abençoe 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 Tepino Tepino Cobertor Cobertor Gavita 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 Pesadelo 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 Chaminé 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 Esquema 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 Ser bom para Ser bom para Linha 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 Vulaibol 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 Autor 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 Inteleto 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 Juvenil 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 Rompas 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 Esvaziar 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 Ordem 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 Linha 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 Vulaibol 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 Autor Autor Enteleto 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 Juvenil 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 Rompas Rompas Esvaziar 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 Onça Esvaziar Onça Ordem Ordem Beira Beira Estação 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 Sanduíche 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Feio 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 Vitória 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 Cenário 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 Mãe 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 Meia-noite 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 Galinha 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 Vício 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 Estação 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 Sanduíche Sanduíche Em linha Rita Rita Em linha Rita Em linha Rita Feio 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 Vitória Vitória Cenário 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 Meia-noite 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 Galinha Galinha Vício 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 Pavaria 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 Relance 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 Inicial 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 Houve um Houve um Ovo 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 Caminhão 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 Muito pequeno Popt 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 Pobre Néatrum 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 Quiloroso 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 Treinador 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 Padaria Padaria Relance Relance Inicial Inicial Houve um Houve um Caminhão Caminhão Muito Pequeno Muito Pequeno Pobre Pobre Néatrum 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 Quiloroso 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 Persever Perseverança 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 Elogio 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 Onda 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 Os E Espere E Espera Espera Quiloroso Concurso 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 Piloto 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 Tocar 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 Corre 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 Perseverança Perseverança Germe Germe Elogio Elogio Sem Sem Onda Onda Espero Espero Concurso Concurso Piloto 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 Tocar 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 Corre 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 Novembro 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 Descarte 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 espaço 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 centímetro 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 dezembro 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 coelho 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 Vaidade Vaidade Tradicional 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 Nevado 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 Arrégua 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 Novembro Novembro Descarte Descarte Espaço Centímetro 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 Dezembro Dezembro Coelho 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 Vaidade 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 Tradicional Tradicional Nevado 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 Régua Arrégua Armário 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 Instrutivo 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Coração 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 Ônibus 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 Processo 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 Roze Os Rous Rous Ruz. Azul. 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 Corpo. 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 Individual. 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 Armário. Armário. Instrutivo. Instrutivo. Com certeza. Com certeza. Coração. Coração. Únibus. Únibus. Processo. Processo. Rude. Rude. Azul. Azul. Corpo. Corpo. Individual. Individual. Mesa. 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 Unanim. 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 Psicologia. 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 Caracol 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 Desistir 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 Metabol 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 Abalha 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 Abelha Leite 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 Explorador 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 Gastar 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 Mesa Mesa Unânime Unânime Psicologia Psicologia Caracol Caracol Desistir Desistir Matamol Matamol Abelha Abelha Leite Leite Explorador Explorador Gastar Gastar Pai 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 Lucura 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 quadro negro, tênis, 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 dominaria, 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 rápido, 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 netivo, 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 prejuízo, lareira, 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 gravata, 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 lucra, lucra, quadro negro, quadro negro, tênis, 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 dominaria, dominaria, rápido, 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 nativo, 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 prejuízo, prejuízo, lareira, lareira, gravata, 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 abril, 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 ponto, 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 olhar, 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 ambulância, 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 Poluir-se Acordado 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 Vazo 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 Ter 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 Coro 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 Policial 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 Abril Abril Ponto Olhar 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 Ambulância 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 Poluir-se Poluir Poluir Acordado 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 Vazo Vazo Ter 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 Coro 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 Policial 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 Torta Torta Toro Toro Torta Toro 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 Conflito 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 vestido 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 órgão 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 Durido 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 Cobertura 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 Plástico 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 Cotevelo 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 Criatura 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 Torta Torta Conflito 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 Vestido 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 Órgão Órgão Resolver 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 Durido 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 Cobertura 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 Criatura 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Golf 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 Cocha 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 Negligenciar 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 Carteiro 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 Descasca Carteiro 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 Perna 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 Diminuído 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 Cama 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Golf Golf Cocha Cocha Negligenciar Negligenciar Carteiro Carteiro Descasca Descasca Torção Torção Perna 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 Diminuído 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 Dom Calça 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 Escritório 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 Decont schnell Escritório Ex Broca Desastre 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 Tapeligianicum 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 Piramide 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 Chave 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 Quinta-feira 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 Promessa 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 Eutricidade 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 Dom Dom Calça Calça Escritório Escritório Desastre Desastre Tapelle higiênico Tapelle higiênico Piramide Piramide Chave Chave Quinta-feira Quinta-feira Promessa Promessa Iltricidade Iltricidade Odium 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 Completo 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 9 9 9 Idiota 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 Basquetebol 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 Velozes 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 Chá 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 Estrela 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 Pintura 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 Almirante 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 Ódio Ódio Completo Completo Nove Nove Idiota Idiota Basquetebol Velozes Velozes Chá Chá Estrela Estrela Pintura Pintura Almirante Almirante Frequentemente 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 Lembrar 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 Sobreensalha 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 Pausa 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 As vezes As vezes As vezes As vezes Maconha 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 Próprio 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 Orgulhoso 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 Vejo 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 Botão 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 Frequentemente Frequentemente Lembrar 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 Sobrancelha 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 Pausa 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 As vezes As vezes As vezes As vezes Maconha 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 Próprio Próprio Orgulhoso 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 Vejo 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 Botão Botão Acontecer 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 Veja 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 Capacete 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 Quadrado 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 Governo 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 Campo 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 Retinho 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 Ocultar 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 Pugás 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 Fábrica 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 Acontecer Acontecer Veja Veja Capacete Capacete Quadrado Quadrado Governo Governo Campo 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 Gatinho Gatinho Ocultar Ocultar Pugás 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 Fábrica 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 Monotonia 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 Touro 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 A final de semana A final de semana A final de semana A final de semana Sombrio 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 Cura 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 Bumbiar 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 Impressão 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 Máquina 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 4 ALMA Almo 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 Máquina Monotonia Touro Touro A final de semana A final de semana Sombrio Sombrio Cura Cura Bombear Bombear Impressão Impressão Máquina Máquina Caro Caro Alma Alma Trombeta 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 Desprezo Antigo 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 Resistente 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 Sopa 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 De praia De praia De praia De praia Imagina 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 Livro didático Livro didático Livro didático Livro didático Saltar 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 Livro 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 Trombeta 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 Desprezo 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 Antigo 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 resistente resistente sopa sopa de praia de praia imagina imagina livro didático livro didático saltar saltar livro livro transporte 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 cavalo 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 aventura 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 boca 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 outubro 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 cansado 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 sang 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 líp lápis 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 Cadeira Transporte Transporte Cavalo Cavalo Aventura Aventura Boca Boca Outubro Outubro Cansado Cansado Noite Noite Sangue Sangue Lápis Lápis Cadeira Cadeira Língua 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 Colher 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 Profundidade Profundidade Profundração Profundidade 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 Cárda 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 Lucro Tonet 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 Mon seu 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 virar 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 reunir 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 língua língua colher 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 Profundidade Profundidade Guarda Guarda Lucro Lucro Tolete Tolete Pente Pente Seu Seu Virar Reunir Reunir Ler 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 Selecionar 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 Multidão Multidão Sofá 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 Imenso 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 Ambição 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 Atividade 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 Inteligente 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 Honesto 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 Pesado 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 Ler 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 Selecionar 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 Multidão 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 Sofá Sofá Imenso 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 Ambição 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 Atividade 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 Inteligente 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 Honesto 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 Pesado 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 Maçã 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 Interruptor 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 Osso Osso Osso, 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 revolução, 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 revolução. Bolo. 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 Crescimento. 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 Permitir. Livraria. 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 Maçã. Definição. Maçã. Maçã. Interruptor. Interruptor. Osso. Osso. Revolução. Revolução. Bolo. Bolo. Crescimento. Crescimento. Tendência. Tendência. Permitir. Permitir. Livraria. Livraria. Definição. Definição. Pasta de dentes. Pasta de dentes. Pasta de dentes. Pasta de dentes. Ampliar. 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 Morto. 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 Camelo. 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 Bárbaro. 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 Bárbaro Hora 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 Adicionar 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 Fogo 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 Penhasco 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 Congelando 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 Pasta de dentes Pasta de dentes Ampliar 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 Morto Morto Camelo 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 Bárbaro Bárbaro Hora 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 Pinhasco Congelando Congelando Triângulo 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 Sujeito 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 Vaca 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 Biografia 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 Permissão 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 Espécies 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 Borda Borda Borja Borda Borda Viado 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 Gênero 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 Quadra 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 Triângulo Triângulo Sujeito Sujeito Vaca Vaca Biografia Biografia Permissão Permissão Espécies Espécies Borda Borda Viado 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 Gênero 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 Quadra Quadra Pedirem Pedirem Postado Pedirem Postado Pedirem Pedirem Postado Excelente 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 Cavalaria 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 Ventoso 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 Vampiro 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 Gentil 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 Terrível 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 Truque 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 Ansioso 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 Relaxar 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Excelente 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 Cavalaria 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 Nocturl Ventre Ventoso 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 Vampiro 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 Gentil 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 terrível terrível truque truque ansioso ansioso relaxar relaxar explicação 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 faço 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 já 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 curva 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 sala de jantar 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 salve 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 Passar 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 Violão 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 Realizar 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 Refúgio 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 Explicação Explicação Faço Faço Já Já Curva Curva Sala de jantar Sala de jantar Salve 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 Passar 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 Violão Violão Realizar 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 Refúgio 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 Ganhar 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 Oceano 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 Preto 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 Solteiro 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 Largo 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 Pedra 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 Dargo 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 A principal A principal A principal A principal A principal A principal Rhinoceronte 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 Terceiro 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 Ganhar Ganhar Oceano Oceano Preto Preto Solteiro Solteiro Largo Largo Pedra Pedra Garfo Garfo A principal A principal Rhinoceronte Rhinoceronte Terceiro Terceiro Harmonia 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 Estômago 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 Luxo 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 Sozinho 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 Substição 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 Helicóptero 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 Desce 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 Minuto 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 Renascimento 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 Guilson 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 Harmonia Harmonia Estômago 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 Luxo 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 Sozinho 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 Substição 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 Helicóptero 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 Desce 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 Minuto 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 Renascimento 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 Guilson Guilson Placa 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 Mosca 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 Felicitar 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 De várias De várias De várias De várias Impulso 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 Superar 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 Água 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 Cabelo 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Estudioso 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 Placa Placa Mosca Mosca Felicitar Felicitar De várias De várias Impulso Impulso Superar Superar Água Água Cabelo Cabelo Lugar Colocar Lugar Colocar Estudioso Estudioso Desgraça 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 Sábado 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 Sol e Doe Sol e Doe Sol e Doe Saúdo roubo roubo agonia agonia dragão 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 ervilha 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 dois 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 alto 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 carro 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 desgraça 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 sábado 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 sólido 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 robô 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 agonia agonia ervilha dragão 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 ervilha 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 car carro 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 tris 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 um 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 desejo 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 historiador 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 banheiro 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 Maçante 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 Pânico 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 Fácil 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 Cidade 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 Honestidade 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 Três Três Um Um Desajo Desajo Historiador Historiador Banheiro 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 Maçante Maçante Pânico Pânico Fácil 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 Cidade Cidade Honestidade Honestidade Pogada 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 Casamento 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 Fígado 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 Prosa 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 Milho 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 Luva 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 Revisão 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 Agarrar 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 Fevereiro 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 Picante 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 Pogada Pogada Casamento 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 Fígado 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 Prosa Prosa Milho 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 Agarrar Fevereiro Fevereiro Picante Picante Sala de estar Sala de estar Sala de estar Sala de estar Parulhento 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 Pessoa 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 Netureza 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 Camisa 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 Beleza 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 Redação 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 Tênis Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Aranha 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 Puxar 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 Sala de estar Sala de estar Perulento Perulento Pessoa Pessoa Natureza Natureza Camisa Camisa Beleza Beleza Redação Redação Tênis de mesa Tênis de mesa Aranha Aranha Puxar Puxar Verde 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 Bem-sustido 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 Canguru 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 Cazaco 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 Canguru Abóbora 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 Mês 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 Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Coçar Arranhão Cubo 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 Lenço 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 Abaixo 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 Verde 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 Casaco Abóbora Abóbora Mês Mês Coçar Arranhão 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 Abaixo Gosto 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 Unha 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 Gravidade 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 Tensão 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 Cris 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 Tecnologia 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 Preconceito 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 Abacaxi 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 Talento 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 Atriz 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 Gosto 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 Unha Unha Gravidade Gravidade Tensão 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 Cris Cris Tecnologia Tecnologia Preconceito Preconceito Abacaxi 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 Talento 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 Atriz 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 Art 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 Show Acreditam 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 Unificar 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 Glória 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 Carimbo 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 Salto 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 Vermelho 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 Entrega 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 Laranja 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 Arte Arte Chão Chão Acreditam 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 Unificar Unificar Glória Glória Carimbo Carimbo Salto 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 Vermelho 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 Entrega Entrega Laranja 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 Lindo 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 Grosso 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 Terça 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 Submarino 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 Violento 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 Controversia Conforto Conforto. 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 Dia. 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 Motivo. 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 Mastigaço. 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 Lindo Lindo Grosso Grosso Terça Terça Submarino Submarino Violento Violento Controvérsia Controvérsia Conforto Conforto Dia Dia Motivo Motivo Mastigas Mastigas Fraco 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 Museu 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 Estrangeiro 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 Quarta-feira Quarta-feira Semana 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 Pombo 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 Circunstância 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 Gerido 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 Pó 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 Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Fraco Fraco Museu Museu Estrangeiro Estrangeiro Quarta-feira Quarta-feira Semana Semana Pombo Pombo Circunstância Circunstância Gerido Gerido Pó 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 Casa de Fazenda Casa de Fazenda Chaleira 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 Alfa's Alfa-se 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 Reino 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 Adulto 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 Embergir 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 Rugar 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 Frute Frute Fruta Fruta Pia 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 Preders 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 Hábito 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 Chaleira 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 Alface 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 Reino 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 Adulto Adulto Emergir Emergir Coredo Cantos Aprendedir Coredo Bras Piscuitors Pias Cian 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 Perderes Hábito Hábito Restaurante 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 Recuperar 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 Semáforo 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 Generosidade 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 Escrever 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 Simpatia 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 Julho 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 Estúpido 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 Bahia 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 Vantagem 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 Restaurante Restaurante Recuperar Recuperar Semáforo Semáforo Generosidade Generosidade Escrever Escrever Simpatia 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 Julho 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 Estúpido 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 Bahia 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 Vantagem Vantagem Burbuleta 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 Temporada 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 Trem 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 Escalar 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 Forte 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 Comparecer 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 Futuro Futuro Enredo 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 Fadiga 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Borboleta Borboleta Temporada Temporada Trem Trem Escalar Escalar Forte Forte Comparecer Comparecer Futuro 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 Enredo Enredo Fadiga Fadiga Lidar com Lidar com Lidar com Lidão Lidão Lidar com Frio 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 Sentir 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 Compromisso 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 Belé 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 Paredal 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 Esforço 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 Pinista Ganho 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 Tozinhos 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 Mentono Mentono Frio Frio Sentir Sentir Compromisso Compromisso Balé Balé Paredal Esforço 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 Pinista Pinista Ganho Ganho Pozinhos 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 Conveniência 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 Modéstia Empurrados 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 Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Compositor 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Isca 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 futebol carne 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 conveniência conveniência modéstia modéstia empurrar empurrar controle remoto controle remoto compositor compositor fumaça fumaça isca isca giz giz futebol futebol carne carne nublado 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 dedo 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 propaganda 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 cheiro 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 método 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 Bravo 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 Colar 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 Hostilidade 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 Contraste 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 Influência 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 Nublado Nublado Dedo Dedo Propaganda Cheiro Cheiro Método Método Bravo Bravo Claro Hostilidade Hostilidade Contraste Contraste Influência Influência Monumento 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 Banheira 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 Péle 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 Cartão Cartão Postal Cartão coastal Cartão Postal Cartão Postal Cartão Oficial Oficial Oficial, 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 pont, pont, pont. R. 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 Espiral, spiral, spiral, spiral. Branco, 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 branco. Máximo. 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 Monumento. Monumento. Banheira. Banheira. Péle. Péle. Cartão postal. Cartão postal. Oficial. Oficial. Ponte. Ponte. Erro. Erro. Espiral. 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 Branco. Branco. Máximo. Máximo. Necessário. Necessário. Necessário Necessário Cheio 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 Carteira 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 Caneta 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 Agosto 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 Blitz 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 Nação Nessão 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 Saviú 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 Sábio Terra 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 Vizinho 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 Necessário 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 Cheio 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 Carteira 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 Caneta 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 Agosto 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 Bilhete 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 Nação Nação Sábio 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 Terra Terra Vizinho 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 Grande 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 Travesseiro 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 Horror horror pissejairum ferramenta músculo musculo musculo proveja 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 complexo 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 panela 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 refeição 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 grande grande travesseiro 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 horror horror passageiro 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 ferramenta ferramenta town muscil musculo musculo músculo profeja musculo roveja complexo complexo panela Panela Refeição Refeição Diário 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 Tornozelo 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 Importante 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 Seturnum 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 Evo 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 Coruja 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 Trimestre 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 Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Herditariedade 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 Cachecol 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 Diário 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 Tornozelo Tornozelo Importante Importante Seturno Seturnum 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 Avô 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 Coruja Coruja Trimestre Trimestre Conto-me a mentira Conto-me a mentira Herditariedade Herditariedade Cachecol Cachecol Percida 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 Navio 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 Giscera 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 Médio 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 Ninho 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 Cola 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 Solo 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 Primeiro 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 ESCOPO SOBREVIVER 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 POSSÍVEL POSSÍVEL NAVIO NAVIO REGISTE SERA REGISTE SERA MÉDIO MÉDIO NINHO NINHO COLA COLA SOLO SOLO PRIMEIRO PRIMEIRO ESCOPO ESCOPO SOBREVIVER 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 APLAUDIR 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 DORMIR 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 GIRAFA 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 ROSA 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 RELÍQUIA 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 ALEGRE 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 LIMPAR 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 VIVO 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 DORMIR Alegre Tradição Tradição Limpar Limpar Choque Choque Vivo Vivo Balaia 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 Impor 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 Sistema 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 Arregra 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 Salava 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 Vela 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 Danificar 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 Gigante 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 Juntes 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 Grato 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 Balaia Balaia Impor Impor Sistema 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 Regra Regra Salada Vela 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 Danificar Danificar Gigante Gigante Juntes 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 Grato Grato Pescador 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 Alta 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 Habilidade 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 Morrer de fome 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 colhaita irmã 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 mistério 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 brilho 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 leão medicum 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 pescador 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 alta alta habilidade habilidade morrer de fome morrer de fome colheita colheita irmã 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 mistério 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 brilho 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 leão leão medicum 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 bem estar bem estar bem estar bem estar bem estar serpente 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 Sagrado 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 Limão 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 Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Mercado Abraço 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 Castanho 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 Ginásio 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 Cricatura 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 Cinzento 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 Bem-estar Serpente Serpente Sagrado Sagrado Limão Limão Mercado Mercado Abraço Abraço Castanho Castanho Ginásio Ginásio Cricatura 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 Cinzento 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 Meza Em breve Em breve Em breve Em breve Em breve Em breve Ocidental 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 Pipa Ombro 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 Inveja 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 Insistir 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 Estalar 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 Milagre 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 Reparar, 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 em breve, em breve, ocidental. Pipa, pipa, ombro, ombro, inveja, inveja, insistir. Estalar, estalar, ferver. Ferver, milagre, milagre, reparar, reparar. Svola, svola, svola. Alto, mecaco. Macaco. 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 Lagarto. 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 Murciaria. Murciaria 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 Agricultor 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 Advertir 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 Cão 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 Universo 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 Partida 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 Cebola 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 Alto Alto Macaco Macaco Lagarto 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 Murciaria 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 Agricultor Agricultor Advertir 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 Cão 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 Universo 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 Partida 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 Uva 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 Animal Terminal Aluguel 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 Chate 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 Ritmo 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 Plutão 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 Garganta 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 Convite 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 Símbolo Simbolo 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 Mobília 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 Uva Uva Animal Animal Aluguel Aluguel Chato 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 Ritmo 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 Plutão Plutão Canção Garganta Daqui Chato Mendel Uhl de Plutão Terma 2006 Bemer Há ن Enxitu Mobília Telefone 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 Estrada 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 Precioso 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 Deserto 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 Decorados 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 Joalieria 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 Nevelua 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 Nível Lula Trancar 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 Facto 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 Comente 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 Tulfone Tulfone Estrada Estrada Precioso Precioso Deserto Deserto Decorar Decorar Joalharia 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 Nível Lula Nível Lula Trancar Trancar Facto 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 Comente 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 Pera 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 Quer 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 Ab Berg A Rua Política 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 Favor 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 Fundo 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 Domingo 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 Nuvem Clima 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 Masculino 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 Pera Pera Quer Quer A rua A rua Política Política Favor 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 Fundo 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 Domingo 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 Nuvem 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 Clima Clima Masculino Masculino Privilégio 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 farmacia 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 febre 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 andorinha 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 imaginação 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 refino 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 deleitado 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 águia 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 metade 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 resolute 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 privilégio privilégio farmácia 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 febre 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 andorinha 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 imersão imaginação 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 refino 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 deemos deleitado deleitado liga águia Tropica Águia Metade Metade Resoluto Resoluto Reposa 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 Educado 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 Ciúmes 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 Voar 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 Pato 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 Despertar 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 Concha 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 Conduzir 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 Cedo 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 Calção 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 Reposa Reposa Educado Educado Ciúmes Ciúmes Voar Voar Pato Pato Despertar Despertar Concha Concha Conduzir Conduzir Cedo Cedo Calção Calção Violinista 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 Bumbeiro 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 Jarda 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 Herói 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 Rato 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 Justiça 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 Difícil 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 Solta 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 Suéter 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 Profissão Perfissão 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 Violinista Violinista Bombeiro Bombeiro Jarda Herói Herói Rato Rato Justiça Justiça Difícil Difícil Solta Solta Suéter 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 Profissão Profissão Contudo 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 Contudo, sair, 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 sair. 5, 5, 5. Função, 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 função. Satisfeito, satisfeito. Satisfeito, satisfeito. Emoção, 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 emoção. Abrir. 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 Sobre. 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 Emoção Emoção Abrir Abrir Sobre Sobre Leva Leva Rã Rã Furioso 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 Altura 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 Longe 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 Construção 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 Urso 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 Mule 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 Melacia Melacia Melancia 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 Toque 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 Condutor 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 Especial 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 Furioso Furioso Altura Altura Longe Longe Construção Construção Urso Urso Mil Mil Melancia Melancia Toque Toque Condutor Condutor Especial Especial Grau 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 Laboratório 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 Sulter 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 Sultrar Científico 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 Inferno 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 Propor 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Coção 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 Esquerda 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 Grau Grau Laboratório 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 Sultrar 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 Científico Científico Inferno Info Inferno Inferno Classificação Poção Poção Esquerda Esquerda Olho 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 Janeiro 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 Chatealpe Chateado 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 Cigarra 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 Visunhança 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 Grosseiro 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 Desperdício 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 Desde há Desde há Desde há Desde a Val 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 Iceito 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 Olho Olho Janeiro Janeiro Chatea Chatea Cigarra 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 Vizinhança Vizinhança Grosseiro Grosseiro Desperdício Desperdício Desde a Desde a Val Val Efeito 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 Manteiga 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 Detalhe 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 Lírio 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 Misturar 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 Acidente 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 Transmissão 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 Período 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 Umidade 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 Dentista 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 Esfera 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 Manteiga Manteiga Detalhe Detalhe Lírio 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 Misturar 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 Acidente 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 Transmissão Transmissão , Um Período esfera, lobo, 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 solitário, solitário, solitário. Solitário, crítica, 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 biscoito, biscoito. Biscoito, biscoito. Tópico, tópico, tópico. Frango, frango, frango. Infância, infância, infância. Refrigerante, refrigerante, refrigerante. Garrafa, 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 garrafa. Mente, mente, mente. Mente, lobo, lobo. Solitário, solitário. Crítica, crítica. Biscoito, biscoito. Tópico, tópico. Frango, frango. Frango, frango. Infância, infância. Refrigerante, refrigerante. Garrafa, garrafa, garrafa. Mente, mente. Mente. Astronauta, astronauta. Astronauta, astronauta. Astronauta. Candidato. 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 Marinha. 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 Marinha Marinha Ocupado 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 Compartilhar 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 Quatro 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 Entrares 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 Piscadela 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 Cinto 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 Maio Maio Meio Meio Astronauta Astronauta Candidato Candidato Marinha 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 Ocupado Ocupado Compartilhar Compartilhar Quatro Quatro Entrares Entrares Piscadela Piscadela Cinto 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 Maio 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 Construir 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 Uralha 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 Veículo 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 Queixo 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 Casamento 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 Motorista 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 TARDE 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 RESPEITO 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 MÁGIA 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 MAGIA Construir Construir Orelha Orelha Veículo Veículo Queixo Queixo Casamento Casamento Motorista Motorista Tarde Tarde Respeito Respeito Televisão Televisão Magia Magia Maio 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 Golpe 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 Sem 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 Contato 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 Cortina 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 Diabo 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 Porto 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 Apartamento 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 Pensar 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 minhoca 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 meio golpe golpe cego cego contato contato cortina cortina diabo diabo porto porto apartamento 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 pensar pensar minhoca minhoca lançar 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 tormentoso 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 Diferente Casa 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 Parque 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 Balão 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 Falcão 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 Atual 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 Sobrinho 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 Garçonete Garçonete Lançar Lançar Turmentoso Turmentoso Diferente 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 Balão. Facão. Facão. Atual. Atual. Sobrinho. Sobrinho. Garçonete. Garçonete. Jovem. 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 Júpiter. 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 Aumentar. 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 Deslizar. 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 Feliz. 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 Rosa. 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 Discutir. 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 Caderno. 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 Bússola. 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 Preocupado. 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 Preocupado Jovem Jovem Júpiter Júpiter Aumentar Aumentar Deslizar Deslizar Feliz Feliz Rosa Rosa Discutir Caderno Caderno Bússola Bússola Preocupado Preocupado Fortaleza 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 Propriedade 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 Leve 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 Olhar Olhar Fixamente Olhar Fixamente Olhar Fixamente Olhar Fixamente Legal Legal Lugal 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 Pesgu 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 Baneca Boaneca 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 Entrada 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 Mito 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 Persuadir 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 Fortaleza Fortaleza Propriedade Propriedade Leve 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 Olhar fixamente Olhar fixamente Legal Legal Pesco 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 Boaneca 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 Entrada 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 Mit 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 Mito Mito Persuadir 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 Estádio 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 Aluna 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 Confiança. Confiança. Confiança Confiança Tapete 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 Molhado 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 Vocação 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 Camada 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 Estilo 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 Existência 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 Missão 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 Estádio Estádio Aluna Aluna Confiança Confiança Tapete Tapete Molhado Molhado Vocação Camada Camada Estilo 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 Existência Missão Missão 10.000 10.000 10.000 10.000 Diamantes 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 Prata 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 Todo 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 No canismo No canismo No canismo No canismo Criativo 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 Deficiência 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 Década 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 Cerca 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 Fábula 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 Dez mil Dez mil Diamante Diamante Prata Prata Todo Todo Mecanismo 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 Criativo Criativo Um Deficiência Beio Trata Década Década Cerca Cerca Fábula Fábula Surpreso 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 Violino 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 Ninguém 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 Piquenique 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 Seis 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 Espiar 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 Mar 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 Tio 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 Tío Tio Tio Primavera 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 DOCUMENTÁRIO SURPRESO VIOLINO VIOLINO NINGUEM NINGUEM PICNIC PICNIC SEIS SEIS ESPIAR ESPIAR MAR MAR TIU TIU PRIMAVERA PRIMAVERA DOCUMENTÁRIO DOCUMENTÁRIO AJUDA 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 EXPLORAR 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 Enfermeira 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 Tempo 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 Ilfante 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 Curso 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 Fortuna 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 Dificuldades 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 Nebuloso 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 Estufa 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 Ajuda 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 Explorar 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 Enfermeira Enfermeira Tempo 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 Elefante 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 Curso Curso Fortuna Fortuna Dificuldades Dificuldades Nebuloso Estufa Estufa Colina 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 Vênus 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 Cufinho 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 Vênus 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 Troca Troca Neto seu Neto seu Neto seu Neto seu Metvo 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 Poema 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 Tulipa 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 Quimulto 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 Colina Colina Vênus Vênus Cofinho Cofinho Afeição Afeição Troca Troca Netação 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 Metvo 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 Poema 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 Tulipa 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 Quimulto Quimulto Inferior 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 Ouvir por acaso 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 Balanço 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 Estute 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 Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Boné 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 Unicórnio 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 Membro 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 Monopólio Monopólio Experiência 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 Inferior 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 Ouvir por acaso Ouvir por acaso Balanço Balanço Estute 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 Loja de Departamento Loja de Departamento Boné Boné Unicórnio 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 Experiência Carpinteiro 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 Economia 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 Fantasia 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 Cantar 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 Nadar 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 Fúria 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 Cefanhoto 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 Triunfo 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 Nave Espacial Nave Nave Espacial Nave Espacial Cisne 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 Carpinteiro Economia Fantasia Cantar Cantar Nadar Nadar Fúria Fúria Quefenhoto Quefenhoto Triunfo Triunfo Nave espacial Nave espacial Cisne Cisne Baixo Baixo Baxo Baixo Sacrifício 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 Secretário 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 Projeto 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 Saúde 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 Corredor 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 Retorna 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 Avô 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 Queimar 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 Lago 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 Baixo 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 Sacrifício Sacrifício Secretário 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 Projeto 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 Saúde Saúde Corredor 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 Queimar Lago Lago Questionário 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 Evolução 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 Piscina 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 Sexta-feira 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 DESPESA ACHO 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 FRESCO 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 PROFESSOR 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 NUTRIÇÃO 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 AU CONTROL AU CONTROL AU CONTROL AU CONTROL Questionário Questionário Evolução Evolução Piscina Piscina Sexta-feira Sexta-feira Despesa Despesa Acho Acho Fresco Fresco Professor Professor Nutrição Nutrição Ao controle Ao controle Ouro 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 Vinho 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 União 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 Divertido 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 Pinho 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 Machucar 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 Friado 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 Dirigir 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Anel 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 Ouro Ouro Vinho Vinho União União Divertido Divertido Pingo Machucar Machucar Friado Friado Dirigir Dirigir Floresta Floresta Anel Anel Frustração 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 Bruxa 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 Lavar 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 Modelo 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 Barco 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 Ónibus Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Filha 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 Galeria 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 Aperto 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 Antepassado 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 Frustração Frustração Bruxa Bruxa Lavar Lavar Modelo Modelo Barco Barco Ónibus Escolar Ónibus Escolar Filha 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 Galeria Galeria Aperto Aperto Antepassado 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 Enigma 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 Inteligência 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 Quantidade 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 Que é tu? Que é tu? Que é tu? Que é tu? Ovelha 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 Min 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 Adoração 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 Transportar 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 Primo 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 Teto 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 Enigma 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 Inteligência Inteligência Quantidade 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 Quieto 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 Ovelha Ovelha Min 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 Adoração Min Min Transportar Primo Primo Teto Teto Trabalho 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 Incomodar 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 Plano 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 Chapeu 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 Curar 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 Teto Que Fê Coz Cofé 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 Coz Convynção Convenção 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 Prazer 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 Escola 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 Trabalho Trabalho Incomodar Incomodar Plano Plano Chapéu Chapéu Urar Urar Curar Café Café Convenção Convenção Prazer 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 Escola Escola Aeroporto 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 Calamidade 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 Independência Milha 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 Casar 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 Espanho 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 Presa 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 Genela Janela 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 Juiz 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 Aeroporto Aeroporto Calamidade Calamidade Caminhar Caminhar Independência Independência Milha Milha Casar Casar Espelho Espelho Pressa Pressa Janela Janela Juiz Juiz Tapagaio 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 Arquiteto 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 Tratado 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 Elementar 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 Pé 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 Porco 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 Recioso 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 Suco 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 Pé Papel Pé Pé Papel 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 Vados VATS 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 TAPAGAIO TAPAGAIO ARQUITETO ARQUITETO TRATADO TRATADO ELEMENTAR ELEMENTAR PÉ PÉ PORCO PORCO RECIOSO RECIOSO SUCO SUCO PEPEL PEPEL VATS VATS LENTO 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 RABO 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 SURPRESA 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 INSTINTO 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 DESTRUIR DESTRUIR-SE 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 Lento Lento Elegância Elegância Rabo Rabo Conhecer Conhecer Surpresa Surpresa Cintura Cintura Instinto Instinto Fome Fome Destruir-se Destruir-se Alimentação Alimentação Tio Parlo Tio Parlo Tio Parlo Tio Parlo Tio Parlo Importar 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 Chuteiras 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 Implorar 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 Vídeo do Pé Vídeo do Pé Vídeo do Pé Vídeo do Pé Tomate 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 Conquista 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 Raiva 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 Pulmão 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 Frase 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 De parlo De parlo Importar Importar Chuteiras Chuteiras Implorar Implorar Dedo do pé Dedo do pé Tomate Tomate Conquista Conquista Raiva 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 Pulmão Pulmão Frase 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 Porta 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 Passeio 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 Cultura 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 Soldado 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 Servoso 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 Advogado 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 Irmão 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 Prever 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 Morango 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 Lenda 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 Porta Porta Passeio Passeio Cultura 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 Advogado Irmão Irmão Prever Prever Morango Morango Lenda Lenda One Egg de Neve One Egg de Neve One Egg de Neve One Egg de Neve Residir 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 Polgás 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 Worden Up Worden Up Worden Up Worden Up Espada 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 Pequeno 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 Exposição 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 Incluir 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 Destino 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 Segundo 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 Bonec de neve Bonec de neve Residir Residir Polgar Polgar Guardenapo Guardenapo Espada Espada Pequeno Pequeno Exposição Exposição Incluir Destino Destino Segundo Segundo Ataque Etaque 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 Eceita 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 Cantina 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 Elf 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 Dev Elf Perdoar 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 Qualidade 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 Ligaço 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 Urama 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 Estímulo 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 Único 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 Aceita Aceita Cantina Cantina Alvo Alvo Perdoar 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 Qualidade 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 Ligaço 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 Grama Grama Estímulo 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 Único Único Mês 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 Dancerino 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 Mêlão 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 tigela 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 hamburgers 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 garagem 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 opinião 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 ampla 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 no grito no grito no grito no grito ativo 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 mês mês dançarino dançarino melão 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 tigela tigela hamburgers 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 garagem garagem opinião opinião ampla 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 Aftar 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 Buraco 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 Piscaria 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 Buraco 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 CIVILIZAÇÃO 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 COMIDA 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 costela 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 muito 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 tigre 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 estacionamento 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 afetar afetar buraco 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 Pescaria Pescaria Biogum Biogum Civilização Civilização Comida Costela 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 Muito Muito Tigre Tigre Estacionamento 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 Ângulo 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 Alegria 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 Cibonete 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 Rio 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 Tozinho Cozinho Tozinho 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 Asno 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 Geladeira 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 Simples Ângulo Ângulo Pared Pared Alegria Alegria Cerco Cerco Cibonete Cibonete Rio Rio Tozinho Tozinho Asno Asno Geladeira Geladeira Artista 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 Rocha 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 Frumiga 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 Hoje Hoje Envia Hoje Envia Hoje Envia Texte 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 Memoria Memória 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 Rotina 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 Escala 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 Alfaiate 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 Artista Artista Rocha Rocha Formiga Formiga Padronizar Padronizar Hoje em dia Hoje em dia Texta Texta Memória 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 Rotina 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 Escala Escala Alfaiate 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 Difícil 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 Prisa Sobrevivência 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 Provista 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 Polgava 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 Seco 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 Globo 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 Útil 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 Passatempo 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 Montanha 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 Difícil Difícil Presa Presa Sobrevivência 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 Revista Revista Colocic Amã Presidente Útil Passatempo Passatempo Montanha Montanha Hipocrisia 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 Consciência 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 Semente 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 Transmitir 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 Desafio 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 Conta 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 Sonolento 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 Curiosidade 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 Limitar 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 Permanecer 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 Hipocrisia 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 Consciência Consciência Semente Semente Transmitir 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 Desafio 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 Conta 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 permanecer permanecer média 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 giro 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 romancista 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 Precisar Adormecido 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 Abelir 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 Espaguete 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 Dinheiro 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 História 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 Campeão 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 Comédia 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 Giro Giro Romancista Romancista Precisar 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 Adormecido Adormecido Abelir 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 É Now Hopefully Campeão Baseball 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 Cuidado 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 Triste 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 Joia 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 Teatro 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 Propósito 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 Auditório 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 Desveneça 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 Empresa 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 Ainda 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 Vesibol Vesibol Cuidado Cuidado Triste Triste Joia Joia Teatro Teatro Propósito Propósito Auditório Auditório Desveneça Desveneça Empresa Empresa Ainda 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 Estante 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 Perfeito 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 Igreja 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 Decente 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 Sabores 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 Seu bores Seu bores Perigo 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 Mercúrio 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 Passado 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 Punta P Punta P Punta P Punta P Manhã 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 Estante Estante Perfeito Perfeito Igreja Igreja Descente Descente Sabores Sabores Perigo Perigo Mercúrio Mercúrio Passado Passado Pontapé Pontapé Manhã Manhã Significar 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 Relâmpago 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 Presente 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 Exibição 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 Liberdade 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 Afiado 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 Restejar 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 Inventar Inventar Trabalhador 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 Pica-pau 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 Significar Significar Relâmpago Relâmpago Presente Presente Exibição Exibição Liberdade Liberdade Afiado Afiado Restejar Restejar Inventar Inventar Trabalhador Trabalhador Pica-pau 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 Moeva Engenheiro Urano 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 Reserva 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 Urano 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 Ganância Questão 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 Biblioteca 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 Criança 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 Verão 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 Camisola Camisola Moeva 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 Engenheiro 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 Urano Urano Estão Reserva 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 Ganância 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 Questão 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 Biblioteca 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 Criança 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 Verão 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 Porcento 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 Gato 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 Tráfego 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 Publicum 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Bode 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 Pão 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 Pijamas 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 Círculo 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 Cozinhar 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 Porcento Porcento Gato Gato Tráfego Tráfego Público Público Sala de aula Sala de aula Bode Bode Pão Pão Pijamas 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 Círculo Círculo Cozinhar 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 Patrão 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 Uniforme Uniform 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 Bateria 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 Arranha Céu, lixo, 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 perigoso, perigoso. Homenagem, 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 homenagem. Banho 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 Cereja Anual 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 Uniform Bateria Bateria Arranha-seu Arranha-seu Lixo Lixo Perigoso Perigoso Homenagem Homenagem Banho 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 Cereja 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 Anual Anual Turent 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 Ponto Arquiris 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 Contemporâneo Caridade Escova dental Escova dental Escova dental Junho 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 Derramar 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 Rapidez 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 Fazenda 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 Durante 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 Ponto Ponto Arquidez 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 Contemporâneo 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 Caridade 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 Escova dental Escova dental Escova dental Contemporâneo 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 Interesse 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 Sede Queijo 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 Prática 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 Aipo 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 Suspiro 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 Coupa 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 Hiltronicum Religioso 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 Coupa 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 Sede. Queijo. Queijo. Prática. Prática. Aipo. Aipo. Suspiro. Suspiro. Culpa. Culpa. Eltrónico. Eltrónico. Religioso. Religioso. Acefrão. Acefrão. País. 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 Falar. 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 Crosta. 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 Dificuldade. 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 Literatura. 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 Derrera. 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 Noção. 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 Lacuna. 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 Banco. 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 Amarelo. 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 País. País. Falar. Falar. Crosta. Crosta. Dificuldade. 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 Literatura. Literatura. Barrera. Barrera. Noção. Noção. Lacuna. Lacuna. Banco. Banco. Amarelo. Amarelo. Século. 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 Universidade. 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 Errado. 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 Genio. 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 Horizonte. 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 Acima. 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 Joelho. 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 Supermercado. 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 Lua. Lua 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 Negrau 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 Século Século Universidade Universidade Errado Errado Gênio Horizonte Acima Acima Joelho Joelho Supermercado Supermercado Lua Lua Negrau Negrau Fócon 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 Cerveja 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 Nuivade 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 Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Parceria 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 Sair 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 Faca 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 Educação 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 Fluxo 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 Vidro 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 Fócu Foco Cerveja Cerveja Nuivade Nuivade Cadeira de rodas Cadeira de rodas Parceria Parceria Sair Sair Faca Faca Educação Educação Fluxo Fluxo Vidro 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 Rejeitar 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 Vular corda Pular corda Pular corda Pular corda Novo 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 Transbordar 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 Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Dimit 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 Atrás 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 Pés 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 Profundo 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 Introduzir 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 Rejeitar Rejeitar Polar corda Polar corda Novo Novo Transbordar Transbordar Caixa de correio Caixa de correio Dimit Dimit Atrás Atrás Pés Pés Profundo Profundo Introduzir Introduzir Calçada 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 Instrumento 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 Patriotismo 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 Detectares 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 Memei 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 Caverna 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 Receber 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 Coisa 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 Aguarde, 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 aguarde. Cozinha, 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 cozinha. Calçada, calçada. Instrumento, instrumento. Patriotismo, patriotismo. Detectar. Detectar. Mamãe. Mamãe. Caverna. Caverna. Receber. Receber. Coisa. Coisa. Aguarde. Aguarde. Cozinha. Cozinha. De volta. De volta. De volta. De volta. Desenhar. 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 Rico. 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 Movimento. Movimento 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 Quarto 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 Amarbo 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 Prosperidade 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 Motocicleta 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 Longo 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 Espírito 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 De volta De volta Desenhar Desenhar Rico Rico Movimento Movimento Quarto Quarto Amarbo Amarbo Prosperidade 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 Motocicleta Motocicleta Longo Longo Espírito 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 Sabedoria 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 Cantores 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 Cantor Alcance 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 Concentrado 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 Foca 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 Escorregar 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 Doces 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 Loco 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 Obstáculo 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 Presidente 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 Sabedoria Sabedoria Cantor Cantor Alcance Alcance Concentrado Concentrado Foca Foca Escorregar Escorregar Doces Doces Louco Louco Obstáculo Obstáculo Presidente Presidente Voz 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 Seguro 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 Plantar 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 Congelar 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 ao longo, ao longo, ao longo, ao longo, desgosto, desgosto, desgosto. Padeiro Temperatura 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 Mágico 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 Evitar 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 Voz Voz Seguro Seguro Plantar Plantar Congelar 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 Ao longo, ao longo, ao longo, desgosto, desgosto, cadeiro, cadeiro, temperatura, Temperatura Mágico Mágico Evitar Evitar Sul 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 Relógia 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 Juquito 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 Cometa 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 Quinto 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 Fundição 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 Proverência 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 Velho 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 Fantasma 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 Revelar 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 Sul Sul Relógio 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 Joqueta Joqueta Cometa 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 Quinto 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 Fundição Fundição Proverência 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 Velho 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 Fantasma 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 Revelar 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 Preparar 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 Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta. Sal. 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 Músico. 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 Bravura. 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 Fregate. 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 Cissar. 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 Base. 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 Susto. 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 Chilofone. 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 Preparar. 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 Olhar em volta. Olhar em volta. Sal. Sal. Músico. 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 Cessar Base Base Susto Susto Xilofone Xilofone Toanha 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 Foto 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 Sonho 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 Bastão 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 Cabeça 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 Olho Para Olho Para Olho Para Olho Para Fotógrafo 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 Paixão 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 Eterno 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 Usso Usso Toalha Toalha Foto Foto Sonho Bastão Bastão Cabeça Cabeça Olho para Olho para Fotógrafo Fotógrafo Paixão Paixão Eterno 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 Osso Osso Tesouras 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 Filme 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 Aritmética 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 É normal, é normal, em geral, em geral, em geral, em geral, em geral, ver, ver. Ver, ver, resumo, 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 presunção. Presunção, presunção, presunção. Presunção, 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 presunção. Quente, quente, quente. Tesouras, tesouras. Filme, filme. Aritmética. Aritmética. É normal. É normal. Em geral, em geral, em geral, em geral, ver, ver. Resumo, resumo, resumo. Presunção, presunção. Presunção, 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 presunção Procurar Demitir-se 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 Discernamento 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 8 8 8 8 Tunel Tunel Túnel Túnel Poluição 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 Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Recomendar Escolher 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 Ator 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 Procurar Procurar Demitir-se Demitir-se Discernamento Discernamento Oito Oito Túnel Túnel Poluição Poluição Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Recomendar Recomendar Escolher 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 Ator Ator Comprimento 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 Amizade 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 Palha 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 DOCUMENTO SUSPEITO 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 SÓ 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 APAGADOR 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 CONTAGEM 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 Quase 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 Esperada 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 Comprimento Comprimento Amizade Amizade Palha Palha Documento Documento Suspeito 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 Só Só Apagador 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 Contagem Contagem Quase Quase Parada Parada Armadilha 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 Razo 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 Família 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 Colocar 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 Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Cheveiro 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 Largura 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 Personagem 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 País 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 Resistência 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 Armadilha Armadilha Raso Raso Família Família Colocar Colocar Cidade Natal Cidade Natal Cheveiro Cheveiro Largura Largura Personagem Personagem País País Resistência 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 A CIDADE NO BRASIL